Beleza galera, estamos aqui em Trindade, a pedra da baleia ali ó, olha a minha mãe aí, olha aqui minha mãe Isso aí galera, praia top hein, se liga nessa pedra aqui, parece uma baleia Da hora, a maré como é alta aqui, que é a praia do surfista Em Trindade, show, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, você já veio aqui? É isso aí galera, sumi aqui, trilharzinho Estamos vindo, a piscina natural Fazer uma trilharzinha até chegar lá Bora A visão Top Continua a saga Se inscreve no canal Deixa seu like Estamos aqui no Rio de Janeiro Destino Piscina natural Trindade Trilharzinha A piscina natural, está lá na frente Está aquele todo branco Vamos ver se dá pra ver Lá na frente Fazer uma caminhada daqui até lá ainda E até chegar lá Beirando a praia Chegar lá, faço outro vídeo Pra vocês verem aqui Isso aí galera, estamos chegando aqui Depois de uns 40 minutos De caminhada Estamos chegando aqui na Piscina natural A caminhada é boa Vamos que vamos Agora é só descida Chegando, estamos chegando Demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Piscina natural Piscina natural Piscina natural Piscina natural Piscina natural Piscina natural A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL